e bem-vindos ao canal aprendendo com as plantas esta é uma micro orquídea olhem só o tamanho disso minúsculo eu planto na rolha porque ela é muito pequenininha né eu fiz esse painel aonde eu tô plantando as minhas micro orquídeas então eu guardo as rolhas e depois eu vou começar a encher esse painel aqui de micro orquídeas então eu pego a rolha eu faço esse corte ali e eu consigo colocar ela delicadamente aqui dentro junto com os musguinhos que são musgos que caem direto aqui das árvores dos galhos de árvores né e isso ele mantém mais a umidade da plantinha então essa daqui faz uns três meses que eu coloquei aqui eu sei que essa micro orquídea aqui pelo identificador o nome é capanemia superflua e ela demora até um ano para florir pelo que está dizendo ali e a mim eu já tive essa sorte dela ter dado flores agora elas são tão minúsculas que eu uso o essa lente de aumento para poder ver os detalhes da flor porque são muito muito pequenininhas olha que fofinha e ela dá muitas flores né por ser tão pequenininha ela enche de flores então é bem simples de fazer tem outras também que eu tô colocando ali no painel que essa aqui que dá aquela florzinha amarelinha também linda tem amarelinha tem branca tem laranja já tenho de várias cores e tudo que eu pego aí dos galhos que caem né nas ventanias cai os galhos eu verifico sempre tá cheio de de vida sempre cheio de plantinhas né então você acaba analisando ali o galho acaba descobrindo ali umas preciosidades como essa que eu peguei de um galho se inscreva no canal de um like compartilhe o vídeo e até mais tchau tchau obrigado por assistirem